A frequência percorreram 900 quilômetros até Santo André para apoiar o time que lutava para a classificação. Os donos da casa não contaram com o apoio do torcedor, que novamente mostrou porque o Clube Paulista tem a pior média de público na Série C. Com a bola rolando, o time catarinense entrou disposto a garantir a segunda vitória longe de casa. E logo aos seis minutos, a Elson teve a chance. O artilheiro Denilson também, mas colocou a mão na bola. Os donos da casa responderam com o Cristiano Brasília. Depois, Brasília chutou bem, mas a bola bateu na trave. O Santo André parecia que iria abrir o placar logo, mas a bola no primeiro tempo não entrou. Já o segundo tempo iniciou agitado. E logo aos sete minutos, nesse lance, Jean Carlos abriu o placar para Chapecoense. O Santo André foi em busca do empate. Henrique teve a chance de golar o placar. Vivo no jogo, o Verdão do Oeste poderia ter marcado o segundo, mas André Luiz defendeu. O empate do Ramalhão só não chegou porque Henrique estava mal de pontaria. O time do ABC paulista até balançou a rede, mas Tayroni estava impedido. Foi um susto que fez o Verdão acordar, quero dizer, marcar. E o segundo veio nesse golaço de Jean Carlos. E a partida terminou assim. Chapecoense classificada a dois. Santo André agora brigando contra o rebaixamento zero.